Olá, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é Beti Porto, quer dizer, sou Betina, gente. Mudei o nome do meu canal hoje mesmo. Estamos aqui em casa, que daqui a uns dias vamos para a praia e hoje vamos para Augusto Pestana. E sim, eu vou gravar vídeos lá na praia pra vocês, com minha família inteira. E nós vamos para a praia, sim. No vídeo dos estalinhos eu mostrei a arte que eu fiz na minha sobrancelha pra vocês. E eu mostrei porque já está cicatrizando. Não é cicatrizando, né? Já está vindo os pelinhos. Então eu não queria deixar de mostrar essa arte pra vocês que eu fiz, né? E é isso, gente. Vim mostrar isso, a arte que eu fiz na sobrancelha e contar que nós vamos para a praia semana que vem, na quinta. E é isso, gente. Hoje vamos para Augusto Pestana. Tchau!